Esse é o Capso e nós vamos falar sobre o aumento do preço dos combustíveis, uma pedrada. Vocês lembram quando a Dilma ganhou a eleição em 2014, que no dia seguinte teve um estouro no preço da gasolina, porque ela estava segurando o preço da gasolina, aí ela já ganhou a eleição, aí pronto, pode liberar o preço da gasolina, né? Pois é, o Lula fez a mesma coisa. Só que tem uma diferença, dessa vez ele fez porque a Petrobras não aguentava mais, já estava quebrando de novo, porque lembra, a Petrobras já vem quebrada desde a época do Lula e da Dilma, a gente está conseguindo começar a recuperar ela, aí o pessoal, os eleitores brasileiros decidiram botar esse jabuti no alto da árvore, de novo, voltar 20 anos para trás na economia brasileira, enfim, né? Agora tivemos esse problema outra vez da Petrobras segurar o preço e de repente ter que aumentar na cacetada. E isso daqui, você pode falar assim, ah, mas agora, Peter, você está satisfeito, né? Porque você estava reclamando que a Petrobras estava mantendo o preço artificialmente baixo, coisa e tal. Não, não estou satisfeito, não, porque o problema é que continua a caixa preta, continua a Petrobras aumentando o preço quando dá na telha dela. Antes você tinha um método, um sistema, era o sistema do PPI, o preço lá fora subiu, sobe aqui dentro também. O preço lá fora caiu, cai aqui dentro também. Agora não, agora você tem uma caixa preta que quando o Lula briga com não sei o que é lá, e a Janja dorme de calça, e o vento sopra para a direita, e não sei o que é lá, e pronto, aumenta o preço da gasolina. A gente não tem mais previsibilidade, então não adianta nada, isso aqui vai resolver o problema imediato? Não, isso aqui só indica que o Lula perdeu essa batalha, né? Vamos falar sobre isso, essa notícia foi sugerida por Eu vi o Peter sem barba e me assustei, a Narco Socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Petrobras anunciou um aumento de R$41 no preço da gasolina e de R$78 no preço do diesel, uma pedrada no diesel, né? Primeira coisa a notar aqui, como é que o jornal já tenta passar o pano para o Lula? Ao invés de dar o percentual de aumento, que foi mais de 10% da gasolina e quase 30% no diesel, ele botou R$0,00 a R$41, né? Mas lembra, esse preço aqui que ele está botando é o preço para o distribuidor. Do distribuidor ainda vai incidir todos os impostos estaduais e federais, a coisa toda, que o Lula voltou com os impostos todos para a gasolina, vocês lembram disso? Bolsonaro tinha acabado com os impostos na gasolina, o Lula voltou com a porra toda, então ainda vai incidir tudo isso em cima desses R$41 aqui, ou seja, o aumento no final vai ser muito maior do que R$41. O jornal aqui está dando a entender, ai não, aumentou R$41,00, um pouquinho, o Lula, o amor, o presidente do amor aumentou um pouquinhozinho só a gasolina, não, amigo, ó, trolha no seu cu, você vai ver lá no posto depois. Isso aqui, a questão toda é isso daí, os caras estão querendo ajudar o Lula aqui, mas não adianta, o pessoal, o povo vai ver na hora de abastecer no posto o quanto que subiu esse negócio, né? Por que eu estou dizendo que o Lula perdeu? Porque, lembra, por que o Lula estava segurando o preço da gasolina agora? O Lula está no começo do governo dele, no auge da popularidade dele, por que ele ia precisar recorrer a esse artifício extremo de segurar o preço da gasolina agora? Eu acho que ele vai fazer isso, ele vai quebrar a Petrobras lá em 2026, certamente vai. Vai tentar fazer a mesma coisa que a Dilma fez, segurar o preço na marra para ganhar a eleição e depois da eleição foda-se, né? Igualzinho a Dilma fez. Agora, por que ele fez isso agora, né? E aí eu expliquei para vocês que é que ele queria quebrar as empresas privadas que compraram refinarias aqui no Brasil, ele queria reverter a privatização dessas empresas, então ele tentou fazer isso, isso chama-se dumping, é inclusive proibido pela lei, né? Mas ele tentou segurar o preço da gasolina abaixo para tentar quebrar essas empresas e reverter a privatização da Petrobras. Não conseguiu. Conseguiu só quebrar a Petrobras mais um pouco e teve que voltar atrás sem motivo nenhum. Mas o pior, quando segura desse jeito, faz esse negócio em degrau, né? Isso é muito ruim para você ter... Para duas coisas. Primeiro, para quem planeja negócio de custo de frete, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o diesel é um componente importante do custo do frete. Você tem um planejamento. Você vendeu uma viagem, você vai ter que fazer essa viagem, né? Você já assinou o contrato. E aí, como é que você vai fazer com esse custo novo que surgiu do diesel agora? Não tem como. O caminhoneiro vai ter que entubar esse prejuízo, né? Então, no final das contas, é errado isso aqui. É melhor do outro jeito que quando tem a variação lá fora, o diesel vai subindo direitinho. Por quê? Porque pelo menos ele vai subindo aos poucos, seguindo a variação lá fora. O processo anterior era muito melhor. Primeiro, porque dava transparência. Todo mundo sabia. Começou a subir o petróleo lá fora? Vai subir aqui dentro também. Não tem como evitar. Começou a cair lá fora? Cara, vai cair aqui dentro também. Não tem como evitar. Mas, infelizmente, o Lula, lógico, ele acha que ele consegue controlar o preço do petróleo igual subir pipa. E o pior é que ele não consegue nem subir pipa. Então, é por isso que está dando essa tristeza aqui. E não resolveu problema nenhum. O fato de ter aumentado o combustível é ruim para um monte de coisa. Mas o fato é que eles não voltaram à política sensata. Continua sendo a caixa preta. Quando é que vai subir de novo? E agora? E se cair lá fora? Quando é que vai cair o preço do combustível aqui no Brasil? Quando é que vai ser? Como é que eles vão fazer as coisas? Ah, vai ser quando tiver vontade. Quando o Lula achar que está na hora. Quando a condição política for boa. E se a condição política do Lula for ruim? Aí, fodeu todo mundo. Está todo mundo na merda. Porque está todo mundo dependendo do que dá na cachola desse pinguço ladrão e corrupto lá. Enfim. Eu não acredito. Cara, eu não consigo acreditar que a população brasileira votou nesse cara. Eu não consigo acreditar nisso. Quem botou esse jabutí no alto dessa árvore? Eu não consigo identificar. Como é que pode? Voltamos. Olha, o quanto que o Brasil tinha avançado nesse tópico. Agora voltamos lá pra trás nesse troço. Vai ter... Por que eles tiveram que fazer isso aqui? Porque estava faltando diesel já. Estava faltando diesel em posto de gasolina já. Absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.